Nessa guerra, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sem nenhum critério. Joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra.